Música Policiais militares capacitados tecnicamente para atuação na fronteira número de apreensões expressivos integração com demais forças de seguranças que atuam na região este é o retrato da atuação do GFRON, grupo especial de segurança de fronteira, o grupamento nesses 5 anos, apreendeu cerca de 14 toneladas de entorpecentes pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína ao todo, entre os anos de 2014 a 2018, foram realizadas mil oitocentos e sessenta e quatro prisões na fronteira oitenta e três toneladas de produtos de descaminho e contrabando foram apreendidos, quando a mercadoria não possui nota, ainda vale ressaltar que foram apreendidas cerca de duzentos e quarenta e quatro armas seis mil setecentos e oito munições de diversos calibres mil e noventa e um veículos apreendidos e recuperados, nove vírgula dois milhões de reais em dinheiro e seis aeronaves apreendidas, o resultado obtido pelo grupamento está ligado a quatro importantes fatores a integração entre a instituição e demais forças de segurança o suporte ao setor de inteligência do GFRON e os investimentos da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Gestão, tudo isso contribuiu e muito para o sucesso nos trabalhos afirma o coordenador do GFRON Tenente-Coronel José Nildo Silva de Oliveira o crime no mais de novecentos quilômetros da faixa de fronteira entre o Brasil e a Bolívia é geralmente realizado por mulas pessoas contratadas pelos traficantes para o transporte de drogas o transporte do entorpecente utiliza meios fluvial terrestre e aéreo sendo este o último em rápido descarregamento em pistas de pouso improvisadas ou em zonas rurais por meios de arremessos automóveis, ônibus de linha regular, veículos de carga motocicletas, são outras modalidades utilizadas pelos traficantes para fazer o transporte da droga os tipos de drogas mais apreendidas entre o Brasil e a Bolívia em Mato Grosso, são pasta base cocaína e maconha diariamente policiais do grupamento realizam operações de prevenção e repreensão aos crimes fronteiriços a atuação continua e é executada também por meio de patrulhamento volante nas rodovias estaduais e federais e também nas estradas não oficiais além da fiscalização em postos fixos localizados no Matão em Pontes Lacerda Vila Cardoso em Porto Esperidião e avião caído também em Porto Esperidião somente através de todo este trabalho foi possível este resultado positivo nos últimos anos Música Música Música